Nós somos a banda Vó Tereza, votem na gente pra tocar na festa do IbraSurf, dia 12 do 12. Vó Tereza, estamos aí, valeu demais, é nóis! Bem pregado, o nome importado é firmar Beber um chá, inclui um amor, então foi coetado Hoje que eu não aguardo, final do set, vai só funcionar Porque ele é mato, bloqueiro Ele não pensa em dinheiro Ele é mato, bloqueiro Ele coxa o dia inteiro, o cara é maloqueiro Não precisa trabalhar porque ele é mato, bloqueiro Ele vive de samba Para-me-ta-fó, 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 para-me-ta-fó Não, 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 para-me-ta-fó, para-me-ta-fó Para-me-ta-fó, para-me-ta-fó, para-me-ta-fó